Pra quem mais aí a quarta-feira foi intensa, então o que será que nos aguarda nessa quinta-feira, gente? Eis que a lua está no signo de touro, e enquanto ela está nesse signo, que será até sexta-feira, né? Bora aproveitar o conforto e a estabilidade. Aproveite os próximos dias pra interiorizar-se, identificar o que realmente lhe agrada. Mas cuidado, tá? Com a tendência ao apego e a teimosia, tá? E me contem aí, vocês gostam, no caso de saber quando os planetas estão influenciando também a gente? Me conta aqui embaixo, tá? Pois nesse caso a lua vai entrar em quadratura com Plutão. Vem dar um alerta pra não subestimar a tua saúde. Mas é claro que também tem uma coisa boa, tá? E Plutão nos aponta para uma melhor facilidade de conciliação entre as emoções e propósitos, tá? Enquanto se trata, e no caso se tratando de projetos, tá? Avaliar os pontos positivos dos projetos realizados, que devem permanecer. E aquele que a gente deve se esforçar cada vez mais, tá? Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na sexta-feira, gente. Um grande beijo no coração de vocês. E caso vocês queiram consulta no particular, me chama lá no zap, tá? O link tá no início do meu perfil. Fiquem com Deus. Tchau, tchau!